Fala aí galera, beleza? Oi baby Oi baby Eu falo aqui de novo Esse vídeo eu não queria estar fazendo Mas estou fazendo porque eu falei Que eu ia fazer se eu fosse Hoje é domingo, cedo, antes do almoço E eu Estou indo no médico, estou indo no pronto-socorro agora Por causa que meu Minhas costas, não é minhas costas, pulmão Sei lá, algum lugar aqui está doendo Continua doendo, mesmo ontem Depois que eu fui no médico E me deram coisa de fazer Bombinha Deram bastante remédios, 4 remédios E eu estou tomando Ontem à noite eu fiquei bom Bom assim, entre aspas A dor não era tanta Daí quando eu fui deitar Eu percebi que começou a doer Então eu estou achando que quando eu deito, aperta alguma coisa E dói Isso que eu estou achando Não sei se tem alguma coisa inchada dentro de mim Não sei o que que é Então eu estou indo agora no pronto-socorro Por que pronto-socorro? Porque a minha médica falou antes Se eu for no pronto-socorro Eles vão fazer E eu falo que eu estou com muito fôlego Que na verdade eu não estou E aí eles vão dar uma Fazer o tipo Um check-up bem Assim Profundo Em meio Daí já vê rápido o que que é O que não é Se é músculo Se é pulmão O que que é Uma coisa que eu não comentei com vocês antes Eu já fumei Quando eu entrei no exército Eu estava com 18 anos 17 para 18 anos Eu comecei a fumar E eu fumei Por 10 anos E eu parei de fumar Depois que eu conheci a patroa Que ela me ajudou Eu fui no médico Essas coisas E eu já não fumo Tem mais de 10 anos que eu não fumo Estou casado Vai fazer 14 Deve ter uns 12 anos Que eu não fumo Mas isso pode ser Consequência Consequência do cigarro E qualquer dia eu vou fazer um vídeo Falando sobre Ah, deixa eu virar né Que vocês preferem ver a rua aqui Qualquer dia eu vou fazer um vídeo Falando Sobre As consequências Das coisas que a gente faz hoje Que nós achamos Que nós somos superman Principalmente quando nós somos jovens Aí depois Quando a gente fica velho É tudo Não que eu seja velho Que eu estou fazendo 40 anos ainda Mas as tendências Daqui adiante É piorar É igual um carro velho Você tem que ficar indo para o mecânico Tem que ficar fazendo check-up Tem que se cuidar Mas eu conversando com o cabelo Ontem à noite É a mesma coisa O cabelo era skatista Era cheio de força Agora o pescoço dói A bunda dói Que trabalha Com coisas repetitivas Ele fica sentado no computador O dia inteiro Então é complicado E eu sei como que é Vocês que são jovens Não entendem Quando os pais falam E eu sei Porque eu também não entendia Eu achava que minha mãe Enchia o saco Isso sim Que ela não estava querendo Falar para o meu bem Sim que ela gostava De encher o meu saco E não é verdade Entendeu? Os nossos pais Sempre querem o nosso bem E o pai vai falar Só para encher o saco Não Até que eu falo Às vezes eu zoio para caramba Só para encher o saco Mas não é nada Sobre saúde Né? Então vamos lá Vamos ver como vai ser Eu espero Que não seja nada Não me importo Se eu tiver que gastar O que eu não tenho Que não seja nada Ou que seja alguma coisa simples E E pequena assim Sabe? Pô Eu estou aqui em celebra Podia passar a casa do Silvio Santos Na volta, né? Vamos ver se eu estiver bem Vou dar uma passada no Silvio Santos Esqueci Que ele tem a casa dele aqui pertinho Tão bonito aqui, né, gente? Então, direto ou direto? Provavelmente direto Ou... Eu não sei Olha lá Eu acho que você pode ir direto E ao redor da casa do Silvio Santos Academia de Musculação É um ginásio bem legal Tem piscina aqui embaixo É a piscina E em cima é a academia Com quadras De basquete Tem muita classe Eu já fiz aí Só que Aqui, ó Bonito Só que é tão complicado, né, gente? Esse negócio de academia Você tem que Você tem que ser bem Como eu posso explicar? Tem que ser uma coisa que realmente você quer Tem que ser De todas as crianças De todas as crianças Aqui? Eu não sei como você vai entrar Então eu já venho Então eu já venho, gente Vou colocar... Olha que legal Tem até essa garagem aqui, ó É nova essa garagem Então eu já venho, já, tá? Pra eu poder dirigir aqui em paz Legal estacionamento novo aqui, ó Vou mostrar pra vocês um pouco dentro do hospital Que é muito maneiro Gente, tá doendo, né? Isso aqui é por trás Não é na entrada principal Pela frente O legal que eu acho aqui É que não importa se você seja rico Ou se você seja pobre É o mesmo hospital que você vai usar Não tem, tipo, INPS Olha que bonito Olha que bonito essa foto Tipo, Jesus ajudando Ajudando o médico Olha que bonito Tem uma lojinha aqui, ó Olá, irmão, moço O irmão, moço, o irmão, morre aqui? A mãe da Heather Aqui em cima tem dentista Tem de tudo aqui nesse hospital Lembra a academia que eu falei pra vocês? Eu vou mostrar Pode ver, limpinho Não tem maca, né? Não tem maca no corredor Que nem a gente vê lá no Brasil, né? Ó, aqui é a academia que eu falei Tem spa, tem tudo aí dentro E aqui tem um Tipo, um restaurante E o legal nesse hospital Que ninguém pode fumar Nem fora, nem dentro E... Aqui dentro não vende comida Que não seja saudável Só tem comida saudável aqui dentro Ela é um hospital cristão Qual é a religião desse hospital? Ah, o sétimo dia apenas É, se é adventista do sétimo dia Alguma coisa assim É muito, muito maneirasso Eles têm um padrão Mais Elevado aqui Acho que o ponto de socorro é pra cá Lembrando Olha que bonito Aqui fora Pra você dar uma meditada Enquanto você espera alguém Ó, tem tipo um Tipo uma pracinha Nem parece que você tá no hospital, né? Ó, a gente tá no lugar errado Com certeza esse vídeo vai ficar um pouco longo E lembrando Na hora que tiver gente Eu não vou ficar gravando muito Colocando Colocando a câmera na cara das pessoas Lá Aqui é outro restaurantezinho Fechado agora Emergência Que emergência Olha que bonito Outra salinha ali Agora não vou ficar falando muito, hein Vai chegar junto com galera Ok, thank you Discharge Ok So, let's check there Eu não venho na emergência Faz tanto tempo A última vez que eu vim aqui Eu tava com pedras nus Sim E aí Eu dei uma Esse cara tava demorando muito pra me atender Eu dei uma Uma porrada Na parede Veio segurança Tô muito doido Só que daí me atenderam rapidinho É uma outra história que eu posso contar pra vocês também Bem interessante Então eu já venho já, galera Minha patroa limpando a mão ali, ó Você tá bem? O interessante é a mulher falar assim pra mim É, quem que é o paciente? Só que Só que em inglês É, fala assim Quem que é o paciente? Eu falei Eu sou o impaciente Ela falou assim pra mim O que que te trouxe aqui? Eu falei O carro Ela perguntou O que que me trouxe aqui? Eu falei Meu carro trouxe aqui Daí eu falei Calma, rapidinho Agora a gente tem que fazer os papéis de novo A patroa que vai ali fazer E daí daqui Vamos ver o que vai dar Porque você não sabe como ler A patroa falou Porque eu não sei ler Mas por que que eu trouxe ela, não é? Pra dar alguma coisa Olha lá O que você não tem? Só pra vocês saberem Aqui nos Estados Unidos 30% Das infecções Das doenças São transmitidas dentro do hospital E tem um amigo meu Que ele Que ele dá palestras Essas coisas Inclusive eu já assisti Umas palestras deles E eles mudaram a cultura Daqui do Florida Hasbro Que é o hospital cultor Pra que todos os médicos Lavassem a mão Antes de falar com os pacientes Então tudo aqui em volta Eles tem Aqueles sprays Que você aperta com a mão E sai o Putz Eu não lembro o nome Desinfetante Que você passa na mão Todos os quartos tem Todos os lugares tem Que foi pra eles mudarem a cultura Eles iam economizar muito dinheiro Fazendo isso porque Menos pessoas ficariam doentes Interessante 30% Das doenças Aqui nos Estados Unidos São transmitidas Por infecção hospitalar Muito doido Ali é a televisão Mas não sei porque Está desligado Aqui na parte de criança Aqueles seres agora Me colocaram em uma máquina Com os fiozinhos no meu peito Nos meus braços E no meu peito não É o peito que fala Aqui E na minha perna Pra ver o meu coração Meu coração está bom O menino falou Vamos ver quanto tempo Vou ficar aqui Apesar que até agora Está indo tudo rápido Está indo tudo rápido Mas não vi o médico ainda Estou aqui uns 10, 15 minutos Quanto tempo você vai estar aqui? 15 minutos? É uns 15 minutos Agora pediram pra eu sair fora Aqui e esperar Que me chamam de novo Que vai pegar o resultado Do meu coração Pra dar pro médico Que vai pegar o resultado Que vai pegar o resultado Que vai pegar o resultado O pessoal Vai pegar o resultado Vai pegar o resultado É um pouco Que vai pegar o resultado O que é isso? Eu só vi quando eu pulo a minha mão. Então, na sua última parte da foto, você pode sair. Vai ser bom. Obrigado. Não, eu sei. 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 Deixem-se. 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 Aqui na.... Até agora é nada. Até agora isso aqui é só pra ver o que vai dar. Vamos ver o que o médico vem falar. Falou que eu estou respirando normal. Eles querem saber porque está doando tanto quando eu respiro. E minha pressão está um pouco alta, mas eles falaram que é por causa quando você está com dor a pressão fica alta um pouquinho. Aqui ó, um quartinho. Maneirasso, a patroa. O patrô continua obediente, ele é o banheiro Então é isso aí, daqui a pouco eu volto com alguma novidade Eu já acabei de falar com o doutor, com a doutora E ela vai mandar fazer um CAT scan Que é onde eu entro na máquina e a máquina dá uma geral dentro Opa, desculpa, desculpa, desculpa Come on in Oi, eu sou Chris Eu estou aqui para trazer o paciente para o x-ray Ok, perfecto X-ray? Ele muda para o CT scan, seria o mesmo? Se você tem a CT, eu posso trazer para ambos Esse x-ray é para o corpo, se não é? Eu acho que a doutora mudou a gente. Pauly disse que... Ok Porque isso é provavelmente no ordem Eu vou voltar Ok, muito obrigado Que o médico ia fazer uma chapa de novo, um x-ray Um raio-x Só que daí ela mudou para me colocar no... Nesta máquina que dá um... Que olha tudo dentro da gente CAT scan Então o japa veio para uma coisa e a outra agora Então sei lá, daqui a pouco eu volto Estou frio A patroa foi frio, tomou calorzão E acabaram... eu acabei de tomar um remédio que ela me deu pra dor também Falou que eu não posso dirigir Putz, essa patroa vai ter que dirigir para casa Eu vou chamar o Cascan para ver se eles estão disponíveis e eles enviarem alguém aqui mas eles têm um transporte aqui para vocês Muito obrigado O que ele disse? Isso O que ele disse? Algo de outro A patroa fica com vergonha Daqui a pouco eu volto e falo o que aconteceu O Japa foi pegar outra pessoa para vir me levar O pior não é isso O pior é que eu fico zoando com todo mundo que vem e faço alguma brincadeira, alguma coisa estúpida, falo para zoar E aí o pessoal acha que eu não estou com dor mas na verdade eu estou morrendo de dor Muita dor Estou indo agora para fazer o CAT scan Estou indo agora para fazer o cara I'm sorry I'm going over some bumps Oh ok Yes Pretty in him Pretty in him E o remédio que eles me deram já tá fazendo efeito, então eu tô bem drogue e a patroa tá congelando ali ó, a patroa tá com frio, eu tô morrendo de calor, aqui é onde que eu vou entrar naquela máquina, que não tem como gravar, que fecha o bolso inteiro, tá tipo um, como que fala, escaneada, que mostra dentro do teu corpo inteirinho, cada vez que passa, custa 3 mil dólares, cada vez que vai, hum, vamos ver, pior que eu fico zoando, o povo acha que eu não tô com dor, então já venho tá, acabei de passar dentro da máquina e da forma que acontece, eles injetam uma coisa aqui no meu braço, e aí ele vai, ele fala assim pra mim ó, a hora que eu te colocar na máquina vai ficar bem quente, aí eu vou na máquina, daí a máquina fala pra mim, para de respirar, e não é pra eu chupar nem jogar fora o ar, parar, daí eu paro, daí a máquina passa no meu corpo, daí volta, daí ele falou assim ó, agora vai ficar quente, e a hora que ele me colocou na máquina de novo, uma sensação que eu fiz xixi nas calças, tudo dentro de mim bem quente, muito estranho, nunca tinha sentido essa sensação antes, e aí foi, e já voltou, agora tá esperando a mulher vir pra levar eu de volta pro médico, pra sala, e eu tô meio grog, porque já me deram coisa pra parar de doer, então fiquei meio grog, coisa muito doida, a tecnologia é demais, cara, é incrível, e sabe outra coisa que é muito doida? e essa pessoa que tá me empurrando, o trabalho dela, é só levar pra cima e pra baixo, em cada quarto tchau, 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 tchau Essa menina é só como se fosse o motorista O trabalho dela É levar paciente pra cima e pra baixo Só isso, mais nada E ela não é muito simpática não Olha a minha enfermeira, essa loirinha aí na frente Gente boa pra caramba Tá pra perceber a má vontade do peão, né Matem, matem a consciência A patroa foi comprar alguma coisa para comer, voltei aqui no quarto agora só esperar a médica e ver o que ela vai falar que ela viu no meu pulmão, que essa máquina que eu passei é a máquina que vê tudo, você vê nitidamente, então se tiver alguma coisa errada comigo ela vai ver na máquina e vai me falar e aí eu falo para vocês, tomara que seja só alguma coisa simples, certo? Não lembro se eu mostrei para vocês o controle remoto da televisão, a televisão ali, aqui o volume e o canal, muito doido né, legal, é porque esse aqui é um quarto só de passagem, se eu tivesse que dormir aqui, aí tem um outro quarto que tem internet, computador, é muito doido assim, tudo na mesma máquina, é uma máquina bem grande, na frente da cama, que tem televisão, internet, computador, vídeo, filmes, música, rádio, muito vixi de alto, muito, muito maneiro mesmo, muito, muito estranha, a patroa está rindo ali, ah, A médica veio aqui, a médica é um amorzinho também Ela veio aqui e ela falou umas coisas Eu falei, mas resumindo, o que é? Ela falou que quando eles estavam olhando, lembra que a máquina que eu fui Eles veem tudinho, todos os órgãos, tudo Eles achavam meu estômago Resumindo, o estômago, meu estômago está atrás do meu coração Então por isso que está dando essa dor aqui atrás Ela falou que é tipo reflexo da dor Tipo assim, na verdade a dor não está nas minhas costas Deve ser meu estômago batendo nos ossos, alguma coisa por aqui Mas está atrás do coração, elas não viram Tipo viram um buraco onde tinha que estar meu estômago Então eu tenho que fazer uma cirurgia para colocar meu estômago de volta Onde ele tem que ir Eu perguntei, mas como que é isso? Ela falou, deve ser algum defeito que tem que causar isso Mas ela vai passar por um... não é nada de emergência, não vou morrer, não é do dia para a noite Então eu vou para casa, ela vai me dispensar agora, vai me dar remédio para a dor E eu tenho que ligar para o... Ela falou o nome do tipo de especialista que ela vai indicar Que ela falou que é muito bom para marcar cirurgia, essas coisas Para colocar o estômago no lugar Putz, se sem estômago eu estou com a barriga, imagina colocar o estômago lá embaixo Então vai crescer mais a minha barriga Então é isso aí, por enquanto é isso E eu ainda estou com esse negócio no braço Daqui a pouco eu acho que minha enfermeira vai tirar tudo de mim Para me dispensar Ela falou, todos os remédios que eu tomei e que a médica de ontem mandou Não preciso tomar porque não tem nada a ver o que que ela fez Ainda bem que essa médica aqui, de hoje, resolvou me colocar nessa máquina que é caríssima Para você ficar entrando e saindo lá Para ver o que que tem Porque senão eu ia estar tratando o meu pulmão Enquanto isso eu tenho o meu estômago atrás do coração Pelo menos a gente sabe que agora eu tenho o coração Vai bem? Alisa, eu tenho um coração E o caminho do coração do homem é através do seu estômago? O que você quer dizer? Ah, isso é verdade É verdade, ela falou O dela não dá para mover porque é muito grande o estômago Então é isso aí, menos mal Ela falou que tudo está perfeito Meu pulmão Ela falou tudo Não viu nenhuma infecção em mim em nenhum lado Só meu estômago que está escondido Então eu já volto Às vezes ele pode ser mais baixo Ele pode ser em groin E coisas assim O seu está no, como você disse O que você explicou É por isso que eu me sinto muito hungry hoje Como... O seu estômago está quase atrás do seu coração O seu estômago está quase atrás do seu coração Ele se movia de onde ele não deveria estar Eu quero dizer, quem sabe? Você já sentiu um estômago surpreendido? Ah, meu estômago Porque, às vezes, as pessoas estão levantando as coisas E eles sentiram... Não, eu não estou fazendo nada Não? Oh, eu vou tirar o estômago Até o que está lá Não, não é, eu só tenho que tirar mais uma vez O que é isso? 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 A mãe da patroa estava trabalhando hoje aqui Lembra que ela faz parto de crianças lá no terceiro andar E ela desceu agora Ela e a patroa foram comer Não quero comer Meu estômago está atrás do coração Não é nada emergência Mais do que a médica estava me falando que ela voltou depois para bater o papo comigo Que eu tenho que ir amanhã de novo no médico ou terça-feira no máximo Porque, como meu estômago está meio solto Ele pode virar e apertar as veias, essas coisas e não ter circulação Que aí pode ser perigoso Então, como não tem nada que ela pode fazer por mim Ela recomendou um remédio que é a farmácia Olha a farmácia Estou esperando eles fazerem um remédio que ela fez a ordem Para eu poder tomar Mas agora vou ter que marcar essa cirurgia para baixar o estômago de volta onde ele tem que estar Muito esquisito Ela mostrou na foto E tem assim, meu pulmão, tudo E onde tem que estar meu estômago, não tem nada É muito, muito estranho Agora quando eu estiver com fome, eu vou falar assim, hum, estou com uma fome aqui Com a mão no meu peito Mas, dos males, não é o pior Com certeza que tem muitas pessoas em piores condições do que a minha Não é emergência, mas tem que ser feito, ela falou Porque enquanto eu não fizer, eu tenho que ficar indo no médico Para eles verem que não está, que eu não estou perdendo circulação, nada Que se não virou nenhuma veinha, os tubos Se não aperta essas coisas, eu não sei explicar direito Bom pessoal, indo para casa agora, tarde, são 5h30 Aqui de domingo Eu cheguei aqui, era 11h30 Mas foi tudo assim, tratamento excelente Não esperei muito para fazer as coisas Sempre fazendo alguma coisa, os testes Então, vou tentar falar bem rápido Resumindo, o que que deu Eu de saúde estou muito bom No meu pulmão não tem nada Meu coração está bom, meu sangue está bom Todos os testes que fizeram, deu bem Só que na foto não aparecia meu estômago Que depois eles viram que meu estômago está atrás É a hérnia? Hérnia Então, chama hérnia, ela falou hérnia Praticamente o nosso, se tem algum órgão que está onde não deveria estar, eles dão o nome de hérnia Eu acho que é isso Se eu entendi mais ou menos A parte ruim É que eu continuo com dor Minha dor não melhorou Eles me deram remédio, eu fiquei meio tonto Mas já A dor é dor O maior problema que pode ter É que como o órgão está em um lugar que não deveria Ele está meio solto Entre aspas, né Ele pode virar, ele pode apertar as veias, os tubos Que isso é super perigoso Mas não é nada que eu tenho que ficar aqui e fazer uma emergência agora Fazer uma cirurgia agora Não é isso Mas eu tenho que ir no meu médico, médico de família Que eu nem tenho um Porque a gente não é a família que vai no médico todo dia, né Então, eu até Aquela da Disney A menina da Disney foi super gente boa Talvez eu volte lá com aquela mesma médica Mas Então é isso Agora eu tenho que ligar para o especialista, que ela me deu o número E marcar cirurgia Cirurgia, acho que é coisa simples Que é só colocar o estômago no lugar Pronto, ia ficar bom de novo Fica zerado Quarentão, galera Quarentão Vou fazer Então faz parte Patroa, paciência Olha o patroa ali, ó Patroa tem paciência A patroa é boa Assim, para trazer Eu sou péssimo Quando alguém fica doente E eu tenho que vir junto Sou péssimo Mas é isso aí Beijo, obrigado pelo carinho de vocês Não se preocupem Não precisa ficar falando Ai, Paulo Desculpa Sente bem Eu estou bem É um pouco de dor Mas aí tudo passa Podia estar Olha como bonitinho esse carrinho aqui, ó Podia estar pior Com certeza E com certeza De milhões de pessoas Em uma situação pior que a minha Tá bom? Beijo, galera Fica com Deus E a gente vai se falando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau